Começa agora mais um vídeo do nosso torneio Pokémon. Hoje uma batalha de irmãos entre Felipe Neto e Lucas Neto. E aí, quem vocês acham que vai passar pra próxima fase do nosso grande torneio? Se você acha que é o Felipe Neto, comenta a hashtag Coruja. E se você acha que é o Lucas Neto, comenta a hashtag Foca. Deixa seu like que é muito importante, vamos bater 500 likes nesse vídeo. Se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e aproveita e baixa o aplicativo do canal pra Android. O link tá aí na descrição, o primeiro link. Então baixa lá pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Segue no meu Instagram e meu Twitter, que tá aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante também. E é isso, galera. Fiquei com essa grande batalha de irmãos. Bom, galera. Hoje estamos aqui em mais um vídeo do nosso torneio Pokémon. Hoje é uma batalha de irmãos entre Lucas Neto e Felipe Neto. E pra representar aí o Felipe Neto, eu tô aqui com a Jata. E é isso, top, que é Jata. Uh, e aí, mano? Tava saudade de você, véi. Eu vou falar igual o Felipe Neto. Olá! Mano, tava saudade de você, véi. Você sumiu, tá ligado? É, mano. Porque eu sou o Gente Bonita só, minha senhora. Ah, tá. Beleza. Bom, gente, pra quem não sabe como funciona o nosso torneio Pokémon aqui, basicamente a gente vai abrir essas 32 Lucky Pixelmon. Os Pokémon que vinha a gente fazer uma batalha e quem ganhar vai pras quartas de final, fechou? Beleza. Eu quero ir pras quintas de final, eu quero ir pras sexta-feira de final, eu quero ir pras sábados de final. Simbora, então, né? Pega aí seus itens, a Jota já pode abrir, tá? Abrir essa parte do Bzid aí e simbora. Você pode usar os blocos de esmeralda pra upar aí as suas Lucky Pixelmon, pra deixar lá sorte e tal, você sabe, né? Entendi, entendi, entendi. Aí, tipo, eu já vou aqui e abrir a minha Lucky Pixelmon. Mano, quando eu abro a Lucky Pixelmon, sempre na primeira vez ela trava. Por conta do spawner um Pokémon assim, tá ligado? Aí, tipo, essa base não tem Pokémon. E eu tentei correr da luta que o Pokémon sai, tá? Beleza. Entendi, bebê, entendi. Ó, já... Nossa, não vem Pokémon. Pra que Pokémon, né? Não vem Pokémon. Aí, viu? Mano, o Pokémon não me solta. Aí, matei. Eu vou matar um... Você é bonito, velho. Ah, mano, eu sou a Jota, tá ligado? É, mano. Você é louco. Eita, um lendário. Ô, louco. Já, mano? Você tava mexendo, então. Ô, louco. Aí, eu tô trolando, velho. Que dia aí eu tô trolando. Nossa, eu peguei. Oi, oi, oi. É, mano, você tá usando uma cheia. Ô, velho, os Pokémon tão todo mundo me desafiando. E, tipo, eu não tô conseguindo fugir da batalha. Bonito. Eu já falei que você é bonito, velho. Mano, não. É isso. Matou meu Pokémon. Agora ninguém me desafia mais. Ah, mano, tá vindo minério, mas não vem, não vem bagulho. Mano. Peguei um Luger, velho. Ô, Luger. O Luger não é mó bom, não é? É. Eu já ouvi falar do Luger. É, um Luger lendário, velho. Então. Então, bebê. Mano, veio um Pikachu pra mim. Caraca. E a gente não rejeita, né? Porque, né, vai que não vem outros. Tô até com medo que pode acontecer. Não veio nada aqui no Kifuri, velho. Vem templo. Mano, deu muito azar, velho. Esse Onix aqui não é o negócio do... Daquele do... Eu esqueci o nome do Pokémon, velho. Irineu. Só pode ser o Irineu, velho. É, mano. É que vai ganhar Irineu, tá ligado? Mano, eu juro. Eu só tenho... Nossa, mano. Eu não tô com muito azar, velho. Esqueci o nome agora. Eu tinha esse Pokémon. Eu não lembro o nome do desgraçado, velho. Mano, eu tô com muito azar, Jota. Sério. Ah, mas você... Zap dos Zap dos Zap. Ô, Zap Zap. Eu vejo Zap. Mano, tu tá cheio de lendário. É, mano. Eu não sei o que aconteceu. Eu tô com sorte. Eu juro. Eu não tô vindo nenhum Pokémon bom pra mim. Juro. Você deu a sorte, mano. Deu a sorte grande ponto com ponto BR, velho. Pra você, né? Pra mim, né? Pra você, não. Mano. Oi, mano. Tá nascendo tempo em cima do outro. Você não tem noção. Gente, Jota. Jota, Jota. Olha aqui pra mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, mano. Não vou ver, não. Foca em mim, meu. Foca em mim. Olha o que eu vou fazer. Mano, olha isso aqui. Deixa eu ver. Nossa, velho. Que isso? Eu nem sabia que dá pra spawnar tempo, velho. Isso é sorte. Isso é sorte, mano. Vai então, vai então. Eita. O que eu fiz? Mano, isso é muita sorte. Sério. Mano, a velha foca do Lucas Neto aqui, ó. Mano, tá vindo outro tempo. Meu Deus, Jota. Mano, eu tô com muito azar, velho. Mano, isso... Nossa, mano. Mano, não é possível não, isso. Eu tô... Eita, abriu um Creeper aqui daqueles... Com raio? Como é que é o nome? Olha o Geodude aqui. Ah, o Onix não é o Geodude? Sei lá, mano. Eu não sei também. Não lembro agora. Mano, eu tô com muito azar, Jota. Juro. Pera aí. Pelo menos sorte eu vou ter que ter. Sorte eu vou ter que ter. Mano, vamos lá. Deixa eu... Tô pegando aqui já. Nossa, eu peguei mais um Pokémon. Não tem nem onde colocar esse Pokémon. Sai aqui, o Creeper. Jotane. Mano, é muito... Ai, ai, ai. O Geodude... Nossa, velho. Mano, eu tô com muito... Mano, você não tá ligado. Sabe o azar? Juro, tá vindo... Pokémon teve level 2 pra mim. E eu não tô usando. Jotane. Jotane. Que aí? Jotane. Jotane. Que aí, mano? Queria lhe falar, ponto com... Hã. Ponto BR. Que eu tô, ponto com... Ponto BR. Forte. Ó, Fê. Mano, tu tá... Mano, tá vindo... Meu Deus, já a Jota... Mano, eu juro. É o vídeo que eu tô com mais azar dessa série. Mano, chamar a Jota mais não, gente. A Jota dá azar. Não, pode chamar. Eu tô bem aqui, velho. Que pode eu, né, cara? Olha aí. Ah, mano, vem um Pokémon que eu nunca vi na minha vida aqui. Mas, Danse, eu vou pegar aquela level 1. Mano, esse look é muito bom, velho. Eu tô apaixonado por ele. Mano, eu juro. Eu vou perder essa batalha, tipo, em 10 segundos. Vem cá, velho. Eu abri tudo aqui, mano. Ah, mano, agora você pode upar seus Pokémon com doce raro, tá ligado? Tem uns doce raro aí que você pegou e tal. Eu vou upar o Lugia. Eu tô ligado que o Lugia é bom. Mano, juro. Eu só tô com duas Luxemburgo, tipo, com muito azar. É isso? É. Eu só tô upando muito rápido, velho. Acabou aí já também. Mano. Você não tá ligado o azar. Tá, eu vou botar os Pokémon com o mais level aqui pra mim. Ó, já tá indo, olha aqui. Pera aí. Você tem que olhar, meu. Por favor, olha aqui. Vem de Zapdos. Mano. Vem de Zapdos, meu. Vem de Zapdos. Eu tô ouvindo a sua, que eu vou tomando isso aqui. Gente, tá ligado? Nossa, os Zapdos voam e tudo mais, velho. Que legal, velho. Você é o bichão. Nossa, olha só. Você é o bichão aí, velho. Olha. Eu tô achapanado, velho. Apaixonado, só. O cara sabe nem falar, tá ligado? Sobrou uma Lucky Big Samon aqui, velho, que você não abriu. Eu vou abrir. Ah, pode abrir, mano. É porque tá bugado pra mim, às vezes não aparece. Eu amo a Marip. Eu não quero amar a Marip. Eu não gosto da Marip. A Marip é muito amorzinho. Mas não tanto, sim. Mano, juro. Eu sou a pessoa mais azarada de hoje. Eu percebi, velho. Na moral. Você tá todo... Hoje veio daquele jeito, né? Não, pelo menos o like a galera tem que deixar, na moral. Por favor. Porque hoje, olha só. O JTN tá gravando o quê? Atresado, né? Obrigado, ponto com. Eu tô gravando atrasado. Hoje eu tô num azar, assim. Não dou uma ligagem. Na minha vida, hoje foi, tipo, 100% azar. Deixa eu usar tudo. Eu vou usar todos os meus docinhos aqui e você... Mano, eu já usei tudo praticamente aqui também. Tá bom. 3, 2 e 1. Pronto. Então, pronto, tá? Pronto. Acabei. Acabei esse, acabei. Então, bora, mano. Bora pra minha derrota. Mas eu derrota. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu botar meus pokémons vivos aqui, vai. Deixa eu também... Dar uma revivida neles aqui, tá ligado? Isso só bora. Hoje o Felipe Neto tá com o cabelo todo colorido pra matar mesmo, tá ligado? Bora. Vai. Fora. Joga. Oi, eu sou... Trolei, né? Vai, vai. Vai que eu vou. Eu desafio. Eu sou o desafiante. O Pikachu não vai morrer. Por que que você tem tudo a mesma? É porque é bugado isso mesmo, é normal. Ah, tá. Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui. Eu vou começar daquele jeito. Mano, vai ser um... Mano, tu vai matar só com os Zapdos. Ai, eu tô com os Zapdos. Eu queria ir com outro pra ficar mais legal. Calma. Mano, tu vai me matar só com ele, tá ligado? Pera aí. Isso. Ou não, né? É. Então, né? Então, né, gente? Será? Olha lá, olha lá, olha lá. Então, né, gente? Eu quero ir com outro Pokémon, velho. Mas eu não consigo trocar, calma. Eu acho que bugou. Às vezes dá um assim buguinho. Eu vou dar run, vou dar run, vou dar run. Porque eu sou desse. Vamos lá, olha lá. Ah, mano. Pera, pera que eu boto aqui, ó. Vai, pode me desviar porque eu estou... Ah, mano, o cara tá trolando, gente. Não. Vai, vai, vai. Aí, aí. Então, tipo assim. Aí, quem tá trolando é o meu Pokémon, né? Ah, ok. Acertei. O cara tá me trolando mesmo, velho. Ei, mata aí um, gente. Mata um, mata um, mata um. Vai, esse aqui é meu segundo Pokémon. Mas será? Nossa, Dragon Breath, mano. Então, né, gente. A respirada do dragão, né, mano? Só queria garantir que o Felipe Neto não vai pra... O Lucas Neto não vai pras quartas de final, tá? É... Ó. O Lucas Neto, ele não... Ele não gosta de Pokémon, tá? Pois é, mano. Mano. A verdade é que os Pokémons não gostam dele, cara. Ó, louco. Ó, louco. Achei o Pokémon ideal, ó. Ó, louco. Vou matar, ou não? Ô, louco, velho. Você pode matar mesmo. Daqui a um ano, tá? É, o ataque não dá mais. E aí? Será que dá agora? Será que dá? Será que dá? Então, né, gente. Nossa, e senão morreu ainda tudo, velho. Calma. Eu ainda acredito. Eu ainda não acredito. Então, né, gente. É isso aí, velho. É isso aí. Ultimate Victor Sons. Mas é isso aí. É, mano. Fazer o quê, né? Mano, você sabia que é o primeiro youtuber que eu represento que eu perco na batalha? Sério? Uhum. Todas as batalhas que eu representei, eu ganhei. Mas o cara que batalhou também aqui é muito bom, né, cara? Ah, mano. Fazer o quê, né? Mas, bom, gente. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. O Lucas Neto não se classificou. O Felipe Neto aí tá agora nas quartas de finais aí. Nossa, buguei aqui. Bonito, né? Acompanha aí todos os outros vídeos do Torneio Pokémon. Saiu o link XYZ hoje mais cedo no canal. Então assiste lá também. O canal do Ajeta vai estar na descrição. Passa lá, se inscreve, que é muito importante também. E é isso, galera. Valeu. Valeu. Quando falar, você quer dar tchau? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fui.